Tudo era apenas uma brincadeira Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho eu não me ajo Vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mudo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom que eu tenho em mim Eu tenho o ser Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mudo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma